Olá pessoal, olá família, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mirian Telles e hoje eu trouxe duas sugestões de atividades para as crianças do primeiro ano, tá? Duas atividades bem interessantes, uma de língua portuguesa e a outra de matemática. Vamos primeiro a de língua portuguesa, tá? Para atividade de leitura e escrita, nós trouxemos hoje adivinhas, que são as adivinhações ou aquela brincadeira de o que é, o que é. E é muito interessante porque é um modo da criança, na hora da leitura, ela tem que pensar, ela tem que pensar porque ela vai ter que adivinhar as charadinhas, né? Então você pode adaptar para as crianças com deficiência também, então a gente sempre pede assim para ampliar, colocar num suporte, você pode colocar numa caixa grande, numa lousa se você tiver em casa, então sempre é interessante ampliar, deixar as letras bem grandes e como eu sempre falo, né gente, a gente ilustra, a cada palavra que você vai trabalhar, você coloca um desenho, uma colagem, né? E aí vamos fazer o seguinte, agora você vai fazer a leitura, você vai ler para a criança e sempre em voz alta, de frente para a criança, apontando as palavras, porque aí assim ela vai assimilando e ela vai, já vai começar a pensar na charadinha, tá bom? Então vamos lá? Essa primeira adivinha. É um tipo de doce, na casquinha ou no palito. No verão, ninguém esquece, no calor é o preferido. Aí você vai perguntar, tem duas opções, a bala ou o sorvete? Aí a criança vai pensar e obviamente ela vai acertar que é o sorvete. Você pede para ela pintar a palavra e desenhar o sorvete aqui. Então na verdade essa atividade é a leitura, o desenho e a escrita, porque depois ela vai escrever no caderno, tá? Todas as palavras que ela trabalhar, ela vai escrever no caderno. Outro desafio são as palavras da charadinha, as palavras da adivinha, você está dando as letrinhas móveis para ela. Vocês se lembram que a gente já fez em outras aulas as letrinhas móveis? Então você pode separar as três palavras que é sorvete, a borboleta e o telefone. E aí você pede, ou você pede, dependendo do desenvolvimento dela, para ela procurar as letras ou você já dá as letras para que ela monte. Você desorganiza assim, né? E ela vai colocar na sequência, tá? E sempre lembrando de registrar no caderno. E agora vamos para a atividade de matemática? Agora vamos para a atividade de matemática. Hoje, como vocês puderam observar lá no link, tem essa atividade que é o jogo formando adições. Você vai encontrar essa tabela para poder executar o jogo. E a gente aqui ampliou, como tudo a gente amplia para ficar mais fácil para as crianças. Aqui é uma caixa de papelão, você pode fazer direto na caixa de papelão. Os quadradinhos, né? Vai dar uns 77 quadradinhos mais ou menos aqui, tá bom? Você faz os quadradinhos, você vai colocar aqui números de um a nove. Lembrando que repete esses números umas oito vezes, sete cada um, tá? Aleatório, porque a criança vai usar esse número nessa adição. Aí você vai. Uma outra tabelinha com os números de um a vinte, tá? Essa você vai recortar, vai formar uns quadradinhos, dobrar, tá? E colocar dentro de uma caixinha. Então, você vai ficar com os números aqui, ó. Aí, vai jogar de dois ou quatro pessoas. De quatro é legal, porque aí você forma duplas. Aí você vai começar a ver quem vai ser o primeiro, né? Quem tirar o maior número, vai escolher um número nessa caixinha. Então, vamos lá, vamos simular. A criança escolheu o número seis. Aí a criança vai pensar, pra ela conseguir o número seis, quais os números que ela vai ter que somar aqui? Ela pode usar dois a três números no máximo, tá? Então, aí você vai ajudar a criança. Se ela não consegue fazendo cálculo mental pra seis, eu posso utilizar dois, dois e dois. Ou eu posso utilizar três e três. Se ela ainda não consegue, você pode utilizar, né? Umas tampinhas, uns objetos, brinquedos. E você vai, nesse caso, seis pecinhas, né? Você vai retirar seis pecinhas e ela vai, ela vai pegar... Uma dica é sempre começar pelos números menores. Ela pode pegar o número um de um lado e as outras pecinhas. Ela já vai entender que um mais cinco, ela vai conseguir o número seis, tá? E se a criança acertar, se ela escolheu três e três pra chegar no seis, ela já eliminou esses números e ela ganhou um ponto. Aí o outro jogador ou a outra dupla vai jogar novamente, retirar o número e vai fazer o mesmo processo. Vai ganhar a criança que fizer mais pontos, ou seja, a que conseguir eliminar mais números daqui e até o momento que acabarem os papéis do sorteio, tá bom? Não se esqueçam, gente, de registrar no caderno a adição, os números, os pontos, quem ganhou, quem não ganhou, tá bom, gente? É uma maneira divertida de você estar aprendendo a adição, tá? Chama toda a família, pede pra ajudar a fazer, construir, construam juntos. Lembra que a gente sempre fala que a construção em família é muito mais importante, né? Do que o pai fazer sozinho ou a criança. E tenham todos uma ótima semana. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de compartilhar com as crianças que vocês conhecem, dessa mesma faixa etária, tá? Cuidando sempre da higiene, lavando as mãozinhas, se cuidando, máscara se for sair de casa. Ah, gente, até a próxima aula! Tchau!